Olá pessoal, aqui é o Diogenes do blog de Forex de rfxonline.blogspot.com e eu quero trazer esse vídeo para vocês, esse é o primeiro vídeo da série Vamos Ser Trader essa série é uma série oferecida com parte de um programa que foi oferecido agora no final do ano, de 2015 e ela contará com oito vídeos, oito vídeos mais ou menos parecidos com esse, cada um com o tema e esse primeiro vídeo eu decidi trazer para vocês de forma gratuita e postar ele de forma publicamente para que todos pudessem ter acesso a esse primeiro vídeo que é, acredito eu, no meu ponto de vista é um assunto extremamente importante para traders que estejam começando ao longo das próximas semanas, eu vou lançar um vídeo desse por semana ao longo das próximas semanas eu vou trazendo cada vídeo com um assunto então será um total de oito vídeos ao longo das próximas oito semanas o objetivo desses vídeos é exatamente trazer uma perspectiva para o lado psicológico da coisa o que é realmente ser trader, os desafios que nós encontramos e aquilo que nós podemos realmente fazer em prol de nos tornarmos aquele trader, aquela pessoa que nós desejamos ser dentro do mercado esse vídeo, portanto, ele é público, os demais sete vídeos estarão disponíveis somente para quem participa ou para quem se inscreveu para participar no programa Vamos Ser Trader ok? bom, se você gostar desse vídeo, deixe aí seu comentário, inscreva-se no canal e vamos lá primeiramente, essa semana 1 eu pensei um pouco a respeito de como poderia organizar esse material e a semana 1 eu cheguei à conclusão de que o ideal seria exatamente fazer sobre algo que eu vejo como sendo algo extremamente importante não digo que é o mais importante, afinal, nós não podemos fazer um bolo somente com um ingrediente ou não podemos dizer que um dos ingredientes é mais importante que os demais todos os ingredientes são importantes e logicamente o bolo ou o segredo da coisa acontece na união de todos os ingredientes de forma proporcional e etc. da forma como tem que ser feito então, mas eu acredito que motivos é algo que pode inclusive mudar e ajudar a perspectiva de muitas pessoas dentro do mercado exatamente por isso que eu resolvi compartilhar esse primeiro vídeo de forma gratuita no YouTube e para quem quiser buscar a melhor performance dentro do mercado bom, objetivo o programa Vamos Ser Trader, essa é a semana 1 mas o objetivo do programa é buscar uma visão sistêmica dentro dos aspectos psicológicos do trader encontrando limitações e a quebra de paradigmas com relação ao sucesso pessoal e como trader inevitavelmente, se você melhorar o seu sucesso como trader os seus resultados como trader, você também vai acabar melhorando o seu resultado o seu sucesso pessoal e o objetivo principal é entender como que nós, diante das situações do mercado nós tendemos a nos comportar como traders e buscando encontrar essas limitações que eventualmente nos atrapalham e quebrar logicamente paradigmas pensar de uma forma um pouco diferente que isso é algo extremamente importante portanto, o programa Vamos Ser Trader baseia-se principalmente em um processo introspectivo e de reflexão o meu objetivo é que ao final desse vídeo você tenha a visão clara, objetiva, direta de o que você precisa fazer para buscar um nível de melhor resultado dentro do mercado ou até um nível de consistência que eventualmente você pode não estar ou pode estar em uma situação hoje de não consistência dentro do mercado o objetivo é eu quero te ajudar a te conduzir para que você, olhando para dentro de si e através de um processo reflexivo busque as respostas que você já tem dentro de você ok? na verdade, essa é a ideia por trás de todo o programa de coach ou seja, eu não tenho as respostas prontas mas sim, eu quero te conduzir para que você encontre as respostas e te mostrar uma forma como você pode encontrar as respostas dentro de você portanto, parte-se do princípio que o trader já tem as respostas que procura e apenas precisa das perguntas certas e eu acredito sinceramente que você já tem as respostas que você precisa encontrar para que você possa ir para um próximo nível de desenvolvimento de performance, de resultado dentro do mercado e portanto, o que você precisa não é de respostas eu não tenho as respostas para a sua vida mas sim, eu quero te ajudar e te acompanhar através dessa série de vídeos para que você entenda as perguntas certas e que as perguntas certas te conduzam em um processo de crescimento em um processo de introspecção e reflexão a encontrar a resposta que você precisa para que você possa melhorar os seus resultados e que você possa atingir os seus objetivos dentro do mercado ok? então, eu não estou aqui para te ensinar nada mas sim para te acompanhar em um processo de autoconhecimento ou seja, você vai conhecer a você mesmo e esse é o objetivo principal em busca de melhores resultados no mercado e consequentemente na vida como um todo se os seus resultados melhorarem dentro do mercado é lógico, é óbvio que junto com isso, os seus resultados na sua vida pessoal, profissional inclusive a sua própria autoestima eu tenho absolutamente certeza que isso vai te ajudar significativamente certo? portanto, exatamente isso o meu objetivo aqui não é te ensinar nada mas te conduzir para um processo de reflexão onde você possa buscar as suas próprias respostas dentro de você mesmo e que isso te traga, te leve, te conduza a um processo de melhoria contínua bom, isso quer dizer que eu não tenho as respostas eu não sei do que você precisa mas eu quero te acompanhar fazendo as perguntas que vão fazer com que você pense e busque aquilo que você você possa encontrar as suas próprias respostas bom, primeira coisa a semana 1 eu vou falar sobre o motivo que é esse vídeo dessa semana as outras semanas cada semana terá o seu tema ok, são mais 7 semanas o total serão 8 semanas do programa Vamos Ser Trader e eu quero começar citando para mim o que para mim é um dos maiores pensadores enfim, vou falar aqui do século XX o nome dele é Napoleon Hill esse cara foi o autor do livro Quem Pensa Enriquece A Lei do Triunfo e mais uma série de livros mas o livro mais importante dele o mais conhecido pelo menos é o livro Quem Pensa Enriquece esse livro foi escrito foi lançado em 1928 se eu não me engano próximo ali à crise acho que por aí nessa época e o que ele fez foi juntamente com Andrew Carnegie que na época era um dos homens mais ricos do mundo não tenho certeza se era o homem mais rico ou se era um dos homens mais ricos mas eu tenho certeza que estava entre os homens mais ricos do mundo ele conduziu uma série de entrevistas com mais de 16 mil pessoas e entre essas 16 mil pessoas ele entrevistou os 500 homens mais ricos e poderosos dos Estados Unidos de sua época e quando ele fazia essa entrevista ele começou a encontrar certos padrões de comportamento de pensamento entre esses homens o que eles faziam como eles se comportavam quem eles eram o que eles pensavam o que eles acreditavam qual era o seu estilo de vida e baseado nisso ele criou o primeiro livro foi o livro Quem Pensa Enriquece onde ele fez ele cita 16 lições básicas para o sucesso e dentro desse conjunto de trabalho esse trabalho que ele fez gigantesco um trabalho enorme essa entrevista por mais de esse trabalho de entrevistar as pessoas por mais de 20 anos ele fez isso ele tem uma frase que eu me lembrei eu lembro sempre dessa frase porque é algo que faz muito sentido para mim e ele fala assim somente um louco faz algo em troca de nada o que ele quer dizer com isso é basicamente que todos nós tanto eu quanto você o gato o cachorro vamos falar assim né todos nós nós fazemos algo em troca de alguma coisa nós estamos buscando alguma coisa quando nós fazemos alguma coisa isso deixa muito claro que se você ajuda alguém na rua você está na busca de alguma coisa certo aí alguém pode dizer ah não mas eu sou um cara muito legal e eu ajudo de forma totalmente despretensiosa não busco nada eu quero somente ajudar o meu próximo muito bem talvez você não saiba mas você realmente tem motivos por trás disso mesmo que você não saiba ok exatamente aí que entra essa frase somente um louco faz algo em troca de nada porque todos nós temos um motivo pelo qual nós fazemos as coisas e mais pra frente nós vamos falar a respeito disso vamos inclusive entender um pouquinho mais que esses motivos podem ser conscientes ou seja você sabe por qual é o seu motivo ou pode ser inclusive a nível inconsciente que você não sabe porquê mas a nível inconsciente existe alguma experiência existe alguma coisa lá dentro codificado a nível inconsciente que realmente te diz te pede que você faça alguma coisa então pode ser que você não saiba exatamente mas você faz certo outra frase dele do Napoleon Hill que eu não sei se ele copiou de algum lugar pelo menos a primeira vez que eu vi foi ele falando ele diz a natureza não aceita o vácuo o vazio e ele diz inclusive que você que nós não devemos nunca aceitar nada em troca em troca de nada ou alguma coisa em troca de nada sempre existe um outro lado da moeda certo portanto de um lado nós temos motivo que é exatamente o que nos leva para alguma direção e do outro lado nós temos a ação que nós fazemos para alcançar esse motivo então nós podemos dizer que o motivo é como se fosse a tração da carroça ou do carro ou qualquer que seja o seu meio de locomoção certo portanto quando nós pensamos isso nós devemos então antes de mais nada pensar que nós sempre teremos o motivo pelo qual nós fazemos as coisas e a frase aí acho que tem tudo a ver somente um louco faz algo em troca de nada o segundo cara que eu quero citar e que inclusive para mim é um dos maiores pensadores também dos últimos tempos se chama Jim Rohn tem vários vídeos dele na internet Jim Rohn morreu em 2009 infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecer ele vim ter contato com o trabalho dele faz pouco tempo e ele conta uma história extremamente legal que eu acho fascinante essa história ele conta que aos 25 anos ele era casado tinha a sua família morava nos Estados Unidos existia muitas oportunidades para que ele pudesse desenvolver e ganhar dinheiro e se tornar uma melhor pessoa e etc mas mesmo assim os resultados aquilo que ele alcançava da vida como um todo não era condizente com as expectativas com as condições que ele tinha disponível para ele e aí com 25 anos ele encontrou o mentor dele o que foi o mentor dele durante 5 anos e esse cara esse mentor dele lhe disse que Jim Jim Rohn eu sinceramente não acredito que os seus resultados ou aquilo que você tem recebido da vida como um todo seja um reflexo da sua inteligência nesse momento ele ficou extremamente feliz pensou poxa então significa que ele o meu mentor está achando que eu sou um cara inteligente isso é legal é bom ouvir que alguém acredita que você é inteligente certo é bom ouvir que você é inteligente e aí ele fala não te falta inteligência te faltam motivos e aí foi algo realmente intrigante por que esse mentor dele perguntou para ele por que você não estabelece um objetivo de ganhar um milhão de dólares o que na época em 1940 por aí 1950 era um valor bastante expressivo hoje ainda é um valor expressivo mas naquela época era muitíssimo mais expressivo do que hoje em termos em termos logicamente poder aquisitivo e ele foi então atrás dessa busca dos motivos que o fariam alcançar o que ele deseja e essa frase não te falta inteligência te faltam motivos é uma frase simplesmente fenomenal porque eu acredito sinceramente que muitas pessoas não alcançam o sucesso que elas desejam tanto no mercado quanto em sua vida pessoal profissional em sua vida familiar não exatamente por falta de inteligências não te faltam condições muitas vezes lógico nós sabemos que existem pessoas que estão em condições precárias ou em condições de fragilidade mas não é disso que nós estamos falando aqui nós estamos falando de que a grande maioria das pessoas tem a inteligência tem a capacidade mas o que falta é motivo por que que você quer ser rico por que que você quer se tornar um trader consistente e lucrativo no mercado fora bom as pessoas geralmente buscam uma resposta superficial para essas perguntas mas o objetivo principal é mostrar que existem perguntas respostas muito mais aprofundadas para essa pergunta do que nós pensamos em primeiro nível e aqui essa frase que o Jim Romo ouviu que não te falta inteligência te faltam motivos e aí depois durante todo esse processo ele busca ele entra em um processo de introspecção de busca pelos motivos pelos quais ele deveria fazer melhor ele deveria ser melhor e aí sim começa essa busca pessoal e aí acaba resultando em que ele se tornou um dos palestrantes e um dos pensadores e escritores mais influentes da sua época em termos de desenvolvimento pessoal ele influenciou por exemplo ele foi o grande mentor do Anthony Robbins para quem não conhece dá uma procurada Anthony Robbins é talvez hoje a pessoa de maior influência no mundo em termos de coaching desenvolvimento pessoal eu acredito na minha visão é o Anthony Robbins e o Jim Romo foi o mentor do Anthony Robbins então portanto essa frase fica com você não te falta inteligência provavelmente não te falta inteligência provavelmente não te falta condições te falta motivos para fazer o que precisa ser feito da forma como precisa ser feita pagar o preço inteiro total daquilo que você busca bom as razões pelas quais você faz o que você faz todo mundo busca algo seja a nível consciente ou inconsciente se você faz alguma coisa você está buscando alguma coisa mesmo que você saiba disso nível consciente ou que você não saiba a nível inconsciente talvez você saiba exatamente porque você quer tomar uma xícara de café poxa a resposta é porque eu gosto de café mas pode ser que exista outra resposta interior um pouco mais profunda um pouco mais buscada um pouco mais lá pra dentro que realmente te faça por exemplo tomar essa xícara de café pode ser o sentimento que você tem pode ser a questão da cafeína no seu corpo que vai sentir bem e você ao sentir-se bem se sente mais poderoso ou mais empoderado para fazer alguma coisa portanto seja qual for o seu motivo de fazer algo seja a nível consciente ou seja a nível inconsciente você está fazendo o que você está fazendo porque você tem um motivo que fique isso claro na sua cabeça vamos trazer isso para o mercado agora que eu acho que é importante se você está ganhando dinheiro no mercado você tem um motivo para ganhar dinheiro qual é o seu motivo para ganhar dinheiro se você está perdendo dinheiro no mercado é possível que você também tenha um motivo para perder dinheiro no mercado qual é o seu motivo para perder dinheiro no mercado o que te motiva qual é o seu motivo inconsciente que te leva a um ciclo de auto sabotagem para que você possa minar o seu próprio desempenho dentro do mercado e assim portanto perder eu acredito sinceramente que todos nós temos esse motivo interno seja ele consciente ou inconsciente seja uma questão de auto imagem seja uma questão qualquer que seja mas existe uma razão um motivo pelo qual você faz o que você faz portanto por mais que você não saiba porque você está fazendo algo sempre existe uma razão que isso fique claro para você para mim e para todos nós sempre existe uma razão certo opa essas razões podem não estar codificadas a nível racional linguagem mas a nível emocional sentimento e agora sim nós começamos a entrar um pouco mais fundo pode ser que as razões os motivos pelo qual você faz o que você faz ou a forma como você tem feito não esteja codificada a nível linguagem portanto você não consegue traduzir isso em palavras talvez isso esteja codificado a nível emocional ou seja isso é um sentimento e descrever um sentimento é algo impossível praticamente eu peço para você me descrever alegria você vai descrever os sintomas da alegria por exemplo quando você está alegre você sente vontade de cantar de pular você sente bem mas alegria em sua essência eu diria que é impossível você descrever é algo muito abstrato e que não cabe em termos de linguagem não cabe em termos racionais alguém uma pessoa que nunca tenha sentido alegria não adianta você tentar explicar para ela como é estar alegre a única forma de saber o que é alegria é vivendo a alegria em primeira pessoa portanto se as suas razões os seus motivos para fazer o que você tem feito não estão codificados a nível racional em termos de linguagem a sua busca pelos seus motivos para fazer o que você precisa fazer podem estar codificados a nível emocional e isso é algo muito mais profundo porque em nível linguagem nós conseguimos traduzir isso em palavras nós escrevemos nós pensamos eu estou com fome ok mas a nível emocional a nível sentimental é outro nível de codificação portanto se o seu motivo pelo qual você não faz ou pelo qual você perde você se auto sabota no mercado não é a nível racional a nível de linguagem mas a nível emocional a nível de sentimento portanto você deve buscar lá junto no seu emocional quais são as suas razões os seus motivos para que você esteja fazendo o que você está fazendo nesse momento linguagem nós podemos dizer que é algo concreto nós podemos escrever nós podemos traduzir dizer exatamente aquilo que nós estamos pensando escrito em palavras concretizado enquanto que a emoção é algo muito mais abstrato me descreva por exemplo a tristeza ou o amor ou a fé a saudade tudo isso são sentimentos e como você descreve você consegue descrever o sintoma do amor aquilo que você sente as suas pupilas dilatam quando você está apaixonado seu pulso sanguíneo aumenta o seu coração bate mais rápido a sua boca fica seca a sua mão fica suada quando você vê a pessoa que você ama ok isso são sintomas de um sentimento que está instalado o sentimento em si eu diria que é praticamente impossível pegar ele e traduzir porque é algo extremamente abstrato talvez a sua razão esteja a nível tão emocional que é algo bastante difícil de você encontrar mas nós vamos falar a respeito disso mais pra frente bom as emoções governam o mundo exatamente essa abstração essa característica das emoções que são algo extremamente abstrato abstratos que governam o mundo se você acha que você vive em um mundo racional você está errado as pessoas pensam que são governadas pela razão pensam que o mundo é racional por exemplo que pessoa em sã consciência com a razão totalmente analisando os custos analisando por exemplo as baixas analisando a dor analisando tudo que pode ou deve ser analisado entraria em guerra com outro país que pessoa em sã consciência conduziria por exemplo a segunda guerra mundial não é razões que governam isso é algo extremamente caro é algo que não vale a pena do ponto de vista econômico muito menos do ponto de vista humano portanto o que governa o mundo são as emoções veja a briga de trânsito veja o alcoolismo veja o vício veja a depressão todas essas coisas são emoções que estão governando o mundo se você acha que você vive um mundo racional você está completamente errado abre os olhos à sua volta e veja como que as pessoas agem pela emoção a mídia tentando fazer você comprar tudo quanto é tipo de coisa que você não precisa tentando influenciar os seus filhos ou influenciar você ou influenciar para as drogas ou qualquer que seja veja por exemplo a questão da política hoje existe toda uma questão no Brasil pelo menos no cenário atual existe toda uma questão emocional por trás do governo sempre existiu mas agora parece que está um pouco mais aflorado no sentido de que todo mundo está contra o outro a favor enfim do governo sempre existe em dois lados tudo isso são emoções que estão governando o mundo então entenda que é preciso ser racional sim é preciso pensar friamente sim mas talvez mais importante do que isso é entender o papel que as emoções desenvolvem no nosso mundo no nosso meio e como as emoções realmente governam o mundo no qual nós estamos inseridos é extremamente é absolutamente impossível nós nos desligarmos desse lado emocional portanto nós precisamos aprender a dirigir a conversar a gerenciar com esse lado emocional entender que o mundo não é um lugar racional nem para os homens nem para ninguém é um lugar totalmente emocional portanto a resposta do seu porquê está codificada a nível emocional muito provavelmente eu diria que 99% das pessoas porque a linguagem ou a parte racional é apenas uma pequena parte do todo da emoção é apenas uma lasquinha uma beiradinha que você conseguiu pegar das emoções e traduzir em palavras e as vezes as palavras são insuficientes para explicar para demonstrar para expressar aquilo que você está sentindo na grande maioria das vezes o que é motivo então bom o motivo é a resposta emocional de por que eu faço isso motivo é a resposta emocional de por que eu faço isso por que que você faz isso por que que você quer ser um trader consistente e lucrativo dentro do mercado forex por que que você precisa ser um trader consistente e lucrativo por que que você quer ou melhor você quer mesmo ser um trader consistente e lucrativo no mercado forex A resposta que você me der Você não precisa responder para mim Responde para você mesmo, esse é o objetivo A resposta que você disser Que você pensar Ela pode estar codificada a nível racional Mas a verdadeira resposta Provavelmente vai estar codificada Em nível emocional Onde o seu verdadeiro motivo As suas razões para ganhar ou para perder Para fazer ou para não fazer Estão ali, atreladas à emoção Portanto, o motivo é algo totalmente Carregado de emoções Motivo é algo totalmente carregado De emoções e possuidor De um poder inimaginável De realização Se você está fazendo uma dieta E você Pensa a nível racional Eu não posso comer isso Eu não posso comer aquilo, etc Bom, sua vida vai ficar um pouco cinzenta Provavelmente você não vai ter A força para fazer aquilo que precisa ser feito Mas quando você junta isso com a emoção Se carrega Se empodera De emoções Pega a sua definição Do seu objetivo Coloca a emoção por trás Aí sim É onde a coisa acontece Portanto A ideia é que Você junte o seu lado racional Que é o que planeja É o que organiza É o que estabelece É o que cria o trading plan É o que levanta de madrugada Se for o caso Para negociar a abertura de Londres E por trás disso tudo Você coloca o seu motivo Carregado de emoções Que é o que vai te empurrar para frente Isso é o combustível Aquela gasolina mais pura que tem Que realmente Enfim Certo? Portanto O motivo é algo totalmente carregado de emoções É algo que te faz vibrar de emoção Quando você vê Quando você levanta da cama e fala assim Hoje é mais um dia Não é o objetivo em si O objetivo é a racionalização daquilo que você quer É o motivo por trás do objetivo Que te faz você fazer o que você quer E que tem um poder inimaginável de realização Bom, você já deve ter percebido Que em sua carreira como trader Não existe pergunta então Mais importante a ser respondida do que essa Por que você quer ser trader? Por que você quer ser um trader? Não existe pergunta mais importante do que essa Para você responder Se você conseguir responder essa pergunta De forma sincera, objetiva Buscando lá no fundo O real motivo pelo qual você quer ser um trader Consistente e lucrativo Então sim Você terá a força E a capacidade E a entrega E o comprometimento E a disciplina Para fazer tudo da forma certa Como você realmente acredita Que tem que ser feito Não existe então nada mais importante Que realmente possa te levar para frente Te empurrar Te arrastar para frente Do que um verdadeiro, real motivo Carregado de emoções As emoções portanto são O motor que empurra para frente É a gasolina É o combustível É aquilo que te tira da cama E fala assim Não, eu tenho que fazer isso por causa disso Eu quero por causa disso Uma vez que você tem claro isso O preço para fazer acontecer Fica barato Vale a pena Portanto Eu quero te fazer uma proposta Eu quero que você faça uma análise De cima para baixo E de dedo para fora De cima para baixo Por quê? A parte de cima Fazendo uma analogia Ao consciente Certo? Consciente é aquilo que você sabe Aquilo que você está pensando Você está ouvindo a minha voz agora Você está interpretando essa voz E está fazendo sentido para você As minhas palavras E etc Aquilo que você está pensando Pensando por exemplo No seu carro No seu trabalho O que você vai fazer amanhã E etc Maravilha A nível inconsciente O próprio nome já diz Inconsciente Porque você não sabe O que está lá dentro Ok? Então A minha proposta para você é Que você faça uma análise De si mesmo De cima para baixo Do consciente Para o inconsciente Buscar lá dentro No mais profundo de você Os seus motivos E de dentro para fora Que você fuja Do óbvio Daquilo que está Aparente Daquilo que está Gritando a sua volta Que você busque Os motivos dentro Fuja Do óbvio Essa resposta Você não precisa Para mim Eu não quero que você Dê ela para mim É a resposta sua E unicamente sua Pessoal Intransferível Portanto Minha sugestão para você Pense de cima para baixo E de dentro para fora Buscando Dentro de você Quais são os seus motivos Para essa semana O que eu quero Sugerir que você faça A decisão de fazer ou não É totalmente Exclusivamente sua Eu não estou aí na sua casa Não vou te obrigar a fazer De forma alguma Escolha sua Você vai escolher fazer isso ou não Só lembre-se Que se você escolher não fazer O que eu vou te propor Também existe um motivo Por trás disso Seja esse a nível consciente Ou a nível inconsciente Talvez a nível consciente Você diga Eu não tenho tempo Ou isso é bobeira Isso é baboseira Mas talvez a nível inconsciente Existe um motivo De que você Não aceita Que seja realmente Consistente Lucrativo no mercado E portanto Você não quer entrar Em um processo Que te vai Fazer Com que você Entre em confronto Com você mesmo Bom Primeira coisa Primeiro passo Para essa semana Procure um lugar Quieto E sossegado Onde você possa ficar Sem ser interrompido Durante pelo menos 30 minutos Seja no seu quarto Seja no fundo Da sua casa Em um jardim Seja Enfim Onde for Ah mas eu não consigo Da hora que eu levanto Da hora que eu durmo É um barulho só Na minha casa No meu trabalho Eu estou em não sei quanto Faz um esforço E levanta meia hora mais cedo Antes de todo mundo acordar Coloca o celular para despertar Quando for meia hora antes Levanta Dá uma lavada no rosto E tal E faz isso Ok? Logicamente se você quiser Mas essa é a minha sugestão Séria para você Então Primeira coisa Procure um lugar quieto E sossegado Onde você possa ficar Sem que ninguém te interrompa Durante pelo menos 30 minutos Sente-se confortável Em posição ereta E de olhos fechados A ideia é que você sente Na posição de meditação Não precisa ser com perna cruzada Aquelas coisas Não Que você se sente De forma confortável Em posição ereta Porque isso logicamente Vai ativar As partes superiores Do seu cérebro Inclusive fazer Com que você se mantenha Alerta e desperto E feche os olhos Comece controlando A sua respiração Faça isso Inspirando pelo nariz E expirando pela boca Procure aquietar seus pensamentos Procure um lugar É no seu quarto Onde quer que seja Sente-se De forma confortável Não precisa ser Naquela posição Com as pernas cruzadas E etc De posição ereta E comece a controlar A sua respiração E a única coisa Que você deve Que deve parar Em sua mente É a pergunta Por que eu quero Ser trader Por que eu quero Ser trader Por que eu quero Ser um trader Consistente Lucrativo Um parênteses Isso aqui Isso que eu estou falando Para você Pode ser utilizado Para absolutamente Qualquer pergunta Que você tiver Não somente Para ser trader Logicamente Se você tiver Algum problema Na sua vida pessoal Se você tiver Algum problema Na sua vida profissional Ou se tiver Alguma pergunta Que você queira saber Simplesmente faça Isso que eu estou Falando para você E pergunte-se Para si mesmo Por que eu quero Ser trader Imediatamente A sua mente racional Rapidamente Num desejo De satisfazer A tua pergunta E de satisfazer A tua vontade Por encontrar Uma resposta Ela vai trazer Uma resposta Prontinha para você Você sentou Começou a meditar Fechou os olhos Inspirou E tal E começou a se perguntar Por que eu quero Ser trader Por que eu quero Ser trader Por que eu quero Ser trader Imediatamente A sua mente consciente Que está sempre Alerta, ligada Ela vai pegar Uma resposta pronta E vai trazer E jogar direto Na sua cara E vai surgir Assim para você Porque eu gosto Porque eu posso Trabalhar de qualquer lugar Que eu quiser Porque eu quero Ter independência financeira Porque Enfim Qualquer que seja Ok E o que eu quero Dizer para você Exatamente o que eu falei Aqui atrás Fuja do óbvio Essas perguntas Que vêm muito rapidamente Não são Desculpa Essas respostas Que vêm rapidamente Não são as respostas Verdadeiras Para a sua pergunta Então Tome tempo Para fazer isso Um dia Dois Três Quatro Cinco Dias Seis dias Oito dias Até que a resposta Realmente chegue Para você Quando essa resposta A resposta verdadeira A resposta emocional O verdadeiro motivo Que vem lá de dentro Que você está fazendo Essa 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 busca De cima para baixo Você não quer a resposta lógica Você não quer a resposta óbvia Você não quer a resposta racional Você quer a resposta emocional O verdadeiro motivo Pelo qual você faz O que você faz Você quer a resposta De dentro para fora O óbvio Não entra aqui Portanto vai vir Cinquenta respostas Na sua cabeça Eu quero por causa disso Eu quero por causa do outro Mas Quando a verdadeira resposta vier Ela vai vir Carregada de emoção Ok? Vai vir carregada de emoção A resposta poderá Não vir imediatamente Pode ser que você Faça um dia Dois Três Quatro Uma semana Sei lá quanto tempo Mas a verdadeira resposta Quando chegar Vai te transbordar De alegria E certeza Não é algo Que possa ser enganado Não adianta você Querer se enganar E falar assim Ah, essa aqui é a minha resposta Não Se você realmente Quiser fazer esse processo De forma integral De forma profunda De forma verdadeira Procure Faça esse exercício Trinta minutos por dia De meditação Inspirando pelo nariz Inspirando pela boca Em um lugar quieto Sossegado Posição ereta De olhos fechados E repetindo mentalmente Para você Buscando Por que eu quero ser um trader Eu preciso dessa resposta Por que eu quero ser um trader A partir do momento Que você realmente Internalizar isso O seu inconsciente Vai pegar A resposta mais clara Que tem Carregada de emoção E vai traduzir isso Para você em palavras E vai te trazer Para o seu consciente Quando a verdadeira Resposta chegar Essa resposta Vai te transbordar De alegria E certeza Não é algo Que você vai duvidar Não Agora sim Eu sei Por que Que eu quero O porquê Que eu faço O que que eu faço Certo O que que Quer dizer isso Por que que eu estou Dizendo isso Para você Eu vou falar um pouco Do meu próprio processo Eu estava em um processo De terapia Algum tempo atrás De psicoterapia E Algum tempo E eu comecei Inclusive a fazer Perguntas para mim A respeito de Alguns aspectos Da minha vida E então Esse processo Que eu acabei De falar para você Não foi o meu psicólogo Que me sugeriu Eu Praticamente Eu fazia isso Todos os dias De manhã Na madrugada Antes da abertura De Londres Me sentava E me perguntava Por que Que eu quero isso Por que que eu faço isso E quando a resposta Veio Veio de uma forma Tão verdadeira Tão lúcida Tão clara E tão cristalina Que eu simplesmente Não tive Dúvida Alguma Essa É a resposta Que eu precisava Portanto Eu sugiro a você Essa semana Faça Esse exercício Se tiver que levantar Meia hora mais cedo Levanta Meia hora mais cedo E faz Esse exercício Porque realmente Isso vai te ajudar Muitíssimo Na semana Que vem Nós vamos falar De outro aspecto Do nosso programa Vamos ser trader Da parte psicológica Do que que é ser um trader Se você Quiser mais detalhes A respeito Do programa completo Vamos ser um trader Que hoje ainda não está disponível Mas se você tiver interesse Em mais detalhes Manda um e-mail Para mim Ok Aí estão os meus dados Diarioxonline.blogspot.com Meu e-mail Meu skype Contato Arroba o diario de forexonline.com E assim Todos os meus dados Espero sinceramente Que você tenha A vontade De fazer isso E que você realmente Faça isso Até que você busque Até que você encontre A sua resposta Isso pode ser Que não venha em dois dias Nem em cinco Nem em uma semana Nem em dez dias Pode ser que você leve Bastante tempo Principalmente Dependendo de qual for O seu perfil psicológico Se você tiver Um perfil mais extrovertido Dentro da psicologia do Jung Da psicologia analítica Onde você direciona Canaliza a sua energia mental A sua energia psíquica Para o exterior Você vai ter um pouco De dificuldade Para canalizar a sua energia Para o lado de dentro Ok E isso pode ser Que leva mais um tempo Mas eu tenho certeza Que se você fizer E você persistir Até quando for necessário A resposta com certeza Virá Qualquer dúvida Estou totalmente à disposição Um grande abraço Para os participantes Do programa Vamos Ser Trader Domingo que vem Temos mais um vídeo O vídeo dois da semana Que eu não vou falar agora o tema É surpresa Para quem não participar Para quem não for participar Tiver alguma dúvida Algum comentário Quiser me contatar Estou totalmente à disposição Um grande abraço A todos vocês Desejo sinceramente Que você encontre a sua resposta Você encontre o seu motivo Porque é o seu motivo Quem vai te empurrar para frente É o seu motivo Que vai te fazer vencer Todos os obstáculos Inclusive se tornar Uma pessoa muito melhor E eu espero sinceramente Que você aprenda Esse método De buscar respostas Dentro de você E saiba Que ele serve Não somente Para você descobrir Por que você quer ser trader Mas pode sim Ser utilizado Em qualquer aspecto Da sua vida Um grande abraço Fique com Deus E até mais E até mais